Abertura Abertura Na soberbia católica Eles usam muito isso A Igreja A Igreja A Igreja As doutrinas A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja As doutrinas aos tórumas, aos ensinamentos, tudo relativo à igreja, ao sacerdócio, né? O que é sacerdócio? É, a igreja era uma reunião que tinha na igreja, uma reunião política, chamada de eclésia. Mas quando a igreja começou a ser formada, não se reunia, da mesma forma como os políticos que se reuniam, então se reuniu para a igreja, aquela igreja se reunia para as coisas de Deus, os outros da outra igreja tratavam as coisas políticas, então quando a gente fala isso, eclesiástico, significa isso, então hoje nós vamos ver o tratamento dos irmãos da igreja, bem, tratamento dos irmãos. Primeiramente, eu vim me acompanhando, não tem ninguém que vai lá, ainda tem que ir lá, e eu vou compreender uma parecida, às vezes, nos acompanhará ali, e já confiei lá Há várias livros que diz comentar a respeito de um assunto que ele já viu lá na Câmara sobre o respeito da semana que eu vou ter. O respeito é a base da boa convivência entre as pessoas, em qualquer esfera ou nível de relacionamento. Hoje nós vamos tratando aqui um tratamento com os irmãos da igreja. Então, para ter um bom trabalho entre os irmãos e os irmãos, primeiramente a gente precisa de quem, com o convívio? Convito. E o convívio é fazer a banqueta? Respeito. Isso é amor. É? Isso. Não, tem respeito e tem amor. Pois é. O amor, a amizade, tudo aquilo é o amor. E isso não tem respeito, tem interno. O amor gera o respeito e o respeito conserva o amor. Não é? O amor gera o respeito e o respeito conserva o amor. Porque o respeitar as pessoas ou não é uma decisão nossa, não é? É uma decisão nossa. Então, parte de nós, exercer o respeito pelo nosso servente. Ele é louco, 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 é louco. Muito bem. Então, quando nós respeitamos, gera em nós o amor pelo nosso servente. Vamos ler, deve-se ver um irmãozinho no seu coração, uma maravilha aí do Tiago, nosso mesmo emocional. Tiago 5, 19, vem para aparecer, essa daqui é a ver para nós, não é? Por favor. Tiago 5. Tiago 5. Misenório 20. É o nosso mesmo emocional. Esse mesmo é maravilhoso. Tiago 5, 19, vem para aparecer, essa daqui é a ver para aparecer, essa daqui é a ver para aparecer. Amém. Converter, saiba que aquele que quiser converter o eixo do seu caminho, um pecador salvará a morte humana alma e procurar uma multidão de pecados. Amém. 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 Achei. Fica antes de Marcos. Fica depois de Marcos. Lucas. Achei. Não sei não, é pouco, é diferente. O que? Porque aqui é de criança lá de Arbanhos. Então, vamos lá. Vocês vão abrir a Bíblia em Lucas. Lucas, qual? Deus, depois é o nosso. Lucas, qual que é? Lucas, qual que é? Lucas, qual que é? Lucas, o quê? Calma. Calma. Lucas, qual que é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá. Lucas, 6,45. Lucas, 6,45. Lucas, 6,45. 6,45. 6,45. 6,45. 6,45. 6,45. 6,45. 6,45. 45,45. Estou procurando 45. Achei. Achei. Deixa eu te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu sou muito assim. Achei aqui, ó. Homem, bom. É isso. É isso. Como é? 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 45. 4,45. 1,5. Que é isso. Tá могут? Não, não. Não, não. Não, não. É isso. É o capítulo 3. É o capítulo 3. Ó, esse é o capítulo. Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, José e Joel, Amonso, Badias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os trinta e nove livros, então, do Velho Testamento, aqui estão, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Sexta, Onicenses, Tessal, Onicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse de João. Os vinte e sete livros, então, do Novo Testamento, aqui estão. Beleza? Vocês viram? A melodia, ela não muda, então, não tem jeito. Se vocês forem gravando, vai cantando, de acordo, olha no papel ali, vai cantando, vocês vão ver que vocês vão gravar muito mais fácil. Gravar os livros da Bíblia. Como eu já disse, é muito importante nós sabermos os livros da Bíblia. Quando o pastor estiver pregando lá, ou quando outras pessoas estiverem pregando, ou até mesmo aqui na Escola Dominical. Falar, ah, vai aí pra mim, lá em Ajeu, lá em Obadias. São livros pouco usados, né? Vocês vão lá, ó, rapidinho. Pelo menos vocês não vão ficar procurando Obadias, Sofonias, lá no Novo Testamento. Vocês vão saber que está no Velho Testamento. Está mais no final. Então, vocês já vão lá, vão ficar, né, perdendo medo e nem desnorteado com a Bíblia. Então, vocês já vão lá, vão ficar, né?